Salve, mitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Sem spoilers, Amigo Oculto dos Homens-Aranha, parte 2. Lá do canal do Voz e Meia, que bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as minhas reações e bora dar a continuação aí nessa... Amigo Oculto aí, né, desses camaradas do Miranha, que eu também não posso falar muita coisa, porque se você ainda não viu o filme, né, eu posso, de repente, estragar a sua experiência, então eu vou tentar tomar cuidado, beleza? Com certeza! Tomem deixando seu like bem esperto pra ajudar o negócio, se inscreva no canal, ative o sininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E haters, a poderosa Black Shark está aqui pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações, e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão, ué! Vem brincar comigo, vem! Sem roação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta, valeu, ué! Alexandre Mária! Vamo lá, abertura do Voice Mangers, estilo Marvel. Continuando. Continuando. Que alguém me fez eu fazer cair a energia! A pessoa que eu tirei é uma pessoa agitada. Mas o elétrico aqui é você, cara. Babaca. Foi a coisa mais sem graça. Essa foi boa, hein? Foi muito boa, né, velho Homem-Aranha? Esse cara tá chato, hein? Foi um boy do caraca. É uma pessoa que preenche a sala. Sou eu e minha magnífica presença. Você já foi, cara, cala a boca. É, o doutor tá ocupando bastante espaço aqui. Tem razão, faz sentido ser eu. Eu chuto no Venom Body Builder. Ele é bem espaçoso e agitado. Eu não sou editado! Agitado. Agitado! Acho que é ele também. Eu também. Eu chuto no doutor. Eu também, Parker. É, eu também chuto nele. É o Venom! Era eu, Parker! Não. Ai, ai, ai. Ah... Sou eu, Venom! Tá, ok. Pega logo o seu presente pra gente. Que isso, bicho? Ai, meu Deus. Pode ser um... Se isso é referência a alguma coisa, eu não peguei. Então... O que é isso, bicho? Olha só que maravilha! São dois cérebros umados! Quê? Hã? Que lixo, meu Deus! Que lixo! Que nada! É o Felipe Neto que tá dublando o Otome Aranha, pô, do Tom Roller? Felipe Neto não. O Dono Moura imitando o Felipe Neto que tá dublando o Peter Parker do Tom Roller. Eu acho que vocês entenderam, enfim. Eu broxé, c******! Como é que é? Cê tá maluco? De onde você tirou isso? Ai, tô passando mal. Tem um balde aí, hein? Irado! Que moscoso! Melhor presente! Aí, Venomzinho! Que é um amor de dia! Eu não? Que horror! Ué, carai! Tu é Venom também? Dá um amor de dia, pô! Sai fora! Pro escrito! Manda ele parar, Parker! Eu hein, cê venom aí é meio Nutella, hein? Obrigado, Electro! Melhor presente! Ô, Electro, amigão, deixa eu te perguntar uma coisa, tipo, não te julgando, porque eu sei que você é um cara legal, mas... Onde é que foi que você conseguiu isso, seu surtado de merda? Tá, tá, aí você tá. Mas só pro meu amigo! Chega aí, o Homem-Aranha! Ah! Ah! Ah, é? Caramba! Olha só! Pois é! Entendi o todo! Quê? O que isso quer dizer? Em algo bom ou em algo ruim? O que foi que ele contou? Ah, não posso falar, Peter. Ele falou pra guardar segredo. Seria sacanagem contar, né? Quê? Mas isso não faz sentido! Mais um mistério! A pessoa que nós tiramos... Nós não sabíamos exatamente quem era, então não compramos nada específico, sabe? Ué, como assim você não sabia? Não tem nome? Deve ser eu, já que eu sou um mistério! Eu vou explodir esse cara! Tamo junto, pai! Estranho isso aí! Oxe, não entendi. Nós tiramos esse cara aqui! Ué? Porcaria essa! Ah! Sou eu! Ai, meu Deus, Ed! Gostou, parque? O desenho seu acabando contigo! Parque, desnecessário! Então, beleza! Tá aqui, ó! Pra tu parar esse frango! Emagrecer lá assim, ó! Ninguém vai te dar moral! Toma um pote de whey protein! Pra tuar as tuas proteínas! Boa, 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 boa! Com a creatina pra dar um barco no músculo! Isso é dos meus! Gostei, gostei! Gostei! É isso aí! Hoje eu tomei esse negócio, Mas o caso é que eu vou pra lua, mano! Porra! Masteron? Esse daí eu não conheço, não! Tô pesado aqui, parque! Ai, meu Deus! Vou querer ganhar um presente acima, né? Franca! Tirando do da testão! É, eu com certeza tô vendo! Que babaca! É que eu achei engraçado! É isso aí! Foi boa! Não, foi boa! Foi boa! Agora suplementar! Cicar direitinho! Treinar nove vezes na semana! Nove? Mas como assim? Corai! Quer ficar monstro? Quer ficar tanto desculpa! Olha, os suplementos é tranquilo! Mas anabolizantes... É, verdade! Muitas consequências para a saúde, como calvície, atrofiamento dos testículos, aparecimento de mamas, acnes e até sobrecarga dos rins. Certeza que é uma boa ideia? Hum... Beleza, então, parque! Agora é minha vez de falar o meu amigo oculto! Né, parque? Ah, sim! Eu não cheguei a comentar isso até agora, mas eu tô realmente muito desconfortável com você falando o meu nome desse jeito! Então posso te chamar de... tigrão? Melhor ainda! Vamos lá, que meu sentido de aranha está te nindo! E você sabe do que eu tô falando, né, parque? É, eu entendi a referência! O meu amigo oculto é... um parque! Ai, cruzes! Ai, cruzes! Ai, meu Deus, Ed! Será que sou eu? O quê? Ai, cruzes! Bom, esse parque usa uma roupinha colada! É, mas aí também os três usam, né? Então, essa dica foi uma merda! E ele solta a teia! Só não falei por onde! É pelo parque! Pelo parque! Ficadeira! Ai, ai, ai! Ele tá sem o titio bem! Ah! Bom, já sabemos que não é o Tom Rolo! Vai chorar, então, botou um esperto embaixo da terra, vai! O quê? Como você se atreve? Como eu me atrevo? Como você se atreve? Parkers! Tô falando! Enfim, ele tem também uma bundinha linda! Hã? Assim, não quero me gabar, mas... A minha namoratinha diz que minha bunda é linda! Em que ponto chegamos? Olha, cientificamente falando, analisando os glúteos como um músculo, podemos afirmar com propriedade que... O parque tem um bundão gostoso mesmo! Falei! Hã? 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 Ninguém tem um bumbum mais bonito que mistério! Querem ver? Hã? Hã? Então, não vou mostrar! É, parece então que vai continuar o mistério, né? Muito bem! Então, como ninguém adivinhou, eu vou falar! O parque que eu tirei... Foi? Foi esse parque! Cruz, querido! E... E o que você vai me dar? Quer saber o que eu vou te dar, parque? Não, não quero saber mais não! Deixa pra lá! Então, eu ia comprar algo, mas... O simbionte... Não deixou! Ele disse que tinha uma ideia melhor de presente! Hã? 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 Ele falou que temos que nos tocar assim... Ah, vai ficar... Ai, meu Deus! De novo, não! Ai, ai! O quê? Não! O que é isso? Ah, tá! Eu me sinto! Ah, não! Entende a referência! Isso é muito bom! Ah, não! Isso é bom demais! Peter, você tem que tirar essa roupa! Hã? Aí sim, parque! Não assim, né, galera? A roupa, o uniforme, enfim... Essa roupa... Ela vai mudar quem você é, Peter! E eu, hein? Eu já vi acontecer antes! Relaxa, Peter! Eu ainda sou o mesmo de antes! Eu tô tranquilo! Confia! E você, tá fazendo o que aqui ainda? Confia! Caraca! Beleza então, rapaziada! É minha vez! Bom, o meu amigo oculto que eu vou descrever agora... É um mimadinho de merda! Aí, tá falando de ti, ó! Ai, quem será que eu? E teve tudo de mão beijada! Que tem uma vida maravilhosa! E fica fazendo draminha pra parecer tristinho! Meu irmão, a vida dele tem a complexidade emocional de um episódio da Hannah Montana! Poxa, não vai chegar... Então rola! Então rola! Então rola! Realmente, esse Peter aí é... Nem eu reconheci quando eu vi ele! Ele tem tudo o que ele sempre quis! Nutella! Então o que é então, Peter? A gente já entendeu que é o Peter jovenzinho, você já pode... E não consegue nem fritar um ovo! Calma, aqui tem mais! E não consegue nem fritar um ovo! Sem tecnologia do Sr. Estê! Fica com esse nomezinho ridículo de arrependo, Peter! Inclusive, é um desrespeito enorme ao sentido aranha, beleza? É, isso aí é uma merda mesmo! Odeio esse negócio aí de arrepio! E por fim, como se já não fosse o bastante, ele ainda tem a responsabilidade de uma homôndega dando uma arma perigosíssima pra um cara que ele conheceu a um dia! Não, isso aí foi legal da parte dele! Vamos tirar um perezo do menino também, né? Veja bem, senão tem que mandar matar uma desgraça dessa! Calma, cara, e tira logo esse perezo! Calma, Peter! Eu tô tranquilo, eu tô de boa! Não, Flint, fala a tua! Puts! Ai, você tava falando de mim! Ai, que mentira! Isso não tem nada a ver comigo, não! Eu sou perfeito, os fãs me amam, não importa o que eu faça, os fãs sempre passam pano pra mim! Já você, até onde eu cheio, é o Homem-Aranha que o pessoal menos gosta! Mas assim, é mentira? Ah, desculpa se eu não tenho o universo cinematográfico Marvel pra me carregar nas costas! Pelo menos, eu tenho um terceiro filme, tá? Olha aqui! Ninguém foi ver seu terceiro filme por causa de você! Gostou dessa, areiazinho? Verdade! Vamos pra ver eu! Enterrou o moleque na areia depois dessa, hein? Calma, pessoal! Vamos parar de brigar! Ai, tá bom, mas só porque acabou com meus argumentos! Me dá logo meu presente, vai! E é melhor que seja algo do senhor estar! Meu presente! Ah, seu presente? Tá aqui, ó! Ué? Que isso? Que isso? Quê? Nada! Tá surdo por acaso? Como assim, nada! Eu não ganhei nada! Ah, não, não, não! Esse que é o problema! Tu já ganhou demais! Mas isso não é... Já ganhou demais! É, faz sentido! Quanto que custa esse traje aí? Sabe nem dizer, né? Mas eu... É isso mesmo! Aqui pra tu, ó! Tá, agora é minha vez! Mas eu não vou ser um chato, não! Porque eu comprei presente Xim pro meu amiguinho! E foi um presente muito caro! Porque eu sou legal, tá? Não tem nada a ver com ser legal! Tem a ver com ter dinheiro! Assim até eu compraria um bom presente! Boa, Flet! Nossa, coitado! O meu amigo oculto... Não! É doente! Sou eu! Isso, sai fora! Ai, ai, ai... E, e, e... É verde! E agora sou eu! Isso, sai fora! E ele voa em um planador! Certeza que é eu! Tá de castigo! Oxi! É o duende verde! O feio! Eee! Ah, sou eu! Feio no caso ele! Feio na minha elogia! Os dois são feios! O que é que eu vou ganhar? Duvido que algo bom vá sair disso! Também! Também! Ah, hein? Aqui, ó! Senhor duende! Eu fiz pra você um planador totalmente atualizado, feito com tecnologia Star! Hum... Pensa, rapaz! Peraí, o quê? Eu ouvi o que eu achei que eu ouvi! Esse planador é super, ultra, mega poderoso! Com ele você pode voar até 900 km por hora! Eita desgraça! E ele também possui uma metralhadora com projetos explosivos! Dá pra destruir um quarteirão inteiro em segundos! Ele tá ajudando o vilão a ficar mais forte! Depois eu falo que esse moleque tem que levar uma surra de cinto de teia! E ninguém me escuta! Tô gostando! Concordo! E a melhor coisa! A nave tem extinção anti-teia, anti-cindido-aranha, anti-aderente, itens delegiados pra derrotar inimigos agem e ainda tem o Pai Nelginho que escaneia o seu alvo e consegue ver através da máscara, podendo saber a Shin, a identidade do seu oponente e pesquisar todos os seus parentes e familiares! Do coração, Norman! Eu falei do coração, morro! Meu... Esse presente foi irado mesmo! Até eu queria um! É por isso que eu fiz pra você também, Harry! Porque eu sou legal demais! Mano! Nossa! Nossa, Peter! Vamos ser inimigos de novo pra eu testar? Não, Harry! Pelo amor de Deus! Tá bom! Vou testar no outro Peter, então! Eu ouvi isso, tá? Mas peraí, que negócio é esse, moleque? Tu tá ajudando ele a matar a gente? Tu tá deixando ele mais forte, você tá maluco? Ai, desculpa! Se eu sei dar presente, tá? Eu vou dar um presente na tua cara e agora, moleque! Segura, 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 segura! Não, 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 não! Mano, não, 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 não tem que apanhar minha arma! Que medo! Bora, vou falar logo que eu já quero voar no meu charro! Ai, caralho! Esse waterão tá muito bonito pra não ser destruído! Para, Duende, para! Filho, eu te tirei, filho! Ai, ai, ai! Ô, pai, era pra você descrever o seu amigo oculto, pai! Isso é muito tiozão mesmo, né? Ai, que vergonha! Para com essas frescuras, Harry. Tudo pra você é essas frescuras. Ai, tem que descrever. Ai, porque você não me respeita. Ai, porque você me manipulou a tentar matar o meu amigo. Mas tudo isso tá certo. Você fez isso. Aqui, Harry. Seu presente. É disso que você precisa. Ai, ai, ai. Ah, tá. Ah, manda aí. Hum, é uma máscara. Isso, filho. Pra tu tirar essa cara de subzero nada a ver e botar uma máscara de verdade. E assusta, terrorista. Mata reptile, né? Mas tudo bem. E bata a velhinha pra terminar de rezar o pai nosso. Termine. Entende a referência. Em primeiro lugar, seria muito mais parecido com o reptile, porque ele é verde. Mas olha, a minha máscara foi feita com intuito tático. Apenas para matar o Peter. Não pode fugir do seu castigo. Enfim, não precisa aterrorizar ninguém. Eu, hein. É tecnologia pra quando o Peter jogasse teia na minha cara, eu tirasse ela com facilidade. Diferente do senhor que já foi derrotado com uma teia na cara. E aquele planador lá? Aquele skate voador? Tudo errado. Pois a minha adolescente, plantei as asas de um morcego. Maneira assustadora. Planador mais tático, mais flexível. Pra poder entrar em becos e lugares apertados. Além de ter mais agilidade no combate. Resumindo, tecnologia superior à sua. Não, não, não. Não é magia, é tecnologia. Não, tudo errado. Sem estilo nenhum. Ah, é, rapaz. E sua máscara? Faz isso aqui, faz. Não, ela não faz isso, rapaz. Ela tem os olhos que... Ela tem os olhos que... Os olhos que retraem. E tem os dentes assustadores. E as orelhas pontudas. Os terríveis olhos amarelos. Para, miserável. Não tem, não tem. Ai, nossa. Com o que é o melhor, cara. Vem grandes métodos de aterrorizar e matar as pessoas. É não, pintezinho? Dinheiro! É isso aí, time do dinheiro. Bate aqui. Inclusive, senhor Osborne. Você me lembra bastante o senhor Stark. Quer ser meu novo tio? O quê? O quê? Que fomeiro. Ai, sim. Finalmente alguém reconheceu. Agora sim. Tô com vontade de bater nesse píter aí, na moral, mano. Você é meu filho. Tá vendo, Harry? Sempre quis ter um irmãozinho. Ai, senhor Osborne. Obrigado. O que é isso, garoto? Agora você é um duende-aranha. Eu não sei o que é isso, mas parece legal. Relaxa, garoto. Eu vou te guiar por um caminho que é o bicho. Eu posso bater nele agora, Peter. Por favor. Só o amigo Kudo tem meu irmão. Por favor, faz isso aí. Eu te ajudo. Bom, é tal saber que eu tenho um irmão mais novo agora. Tá merecendo, meu irmão, na moral. Acabou que eu ganhei dois presentes. Não tem a lugar aí. Mas beleza. O meu amigo Kudo é... Um canalha! Que isso, cara? Que isso, mano? Ele quase explodiu a cidade com o meu dinheiro. Canalha! Mas tudo bem. Ah, tá. Entendi. Já sei quem é. Com ele, porque agora temos uma nova chance. Não, você não fez isso. Não vai fazer isso, não. Doutor. Mentira, mentira. Mais trícil para os seus espéritos. Ai. Uou! Finalmente! Agora esse amigo Kudo tá valendo a pena. O poder do sol na palma da minha mão. Ô, doutor, não esquece. Nobel, hein? Prêmio Nobel! Prêmio Nobel! Ô, Harry! Ele vai tentar explodir a cidade! De novo! Você não entende, Peter. O quê? Prêmio Nobel! Prêmio Nobel! Parabéns, galera. Vocês estão de parabéns. Tá todo mundo preparado pra matar a gente depois daqui. Olá, Peter. Só sobrou você. Assim perdi a graça. É, doutor. Eu não imaginava que você ia me tirar. Claro que eu terei que te tirar, já que eu sou o seu melhor vilão. Ai, ai, ai. Boa, boa, boa. Só achei engraçado. Enfim, Peter Parker. Inteligente, mas preguiçoso. Eu diria mais sem tempo do que preguiçoso, mas... Aqui, Peter, por tudo que rolou entre nós, tenho pra você dois presentes. Dois presentes? Caramba, até que o dia não foi tão ruim assim, não. Ah, né? O melhor Homem-Aranha merece ganhar dois presentes. Ai, ô, pisca-pisca dos infernos! Saindo daqui, eu vou te quebrar todo na porrada. Não vai sobrar nem faísca. Caraca. É isso mesmo, amagreceram de merda. Eu vou te arrepetar dente por dente. Se não tiver ninguém pra separar, tu tá ferrado. Esse aqui é irmão desse aqui. É esse aqui, irmão desse aqui. Na tua cara. Galera, eu esqueci que deixei a luz ligada lá em casa. Eu tenho que... Caraca. O cara é brabo. Ai, Ed, por que você não é assim, Ed? Eu vou sair de tu, hein? Quase tão assustador quanto eu. O cara já era nervoso antes. Com simbionte agora. O cara dá poucas ideias. Eu odeio essa roupa preta. Só perdi por causa disso da última vez. Apelão? Meu Deus, essa roupa tem que ser destruída. Bom, depois que a gente bater no Peter Jovem, a gente faz isso. Enfim, vou abrir o presente. Ah, abre aí. Oh, é uma camisa. Que bonita. É, uma camisa do canal no YouTube Voicemakers. É um canal que os jovens gostam bastante. Ah, não gosto não. Canal sem graça. Prefiro ver dancinha no Tik Tok. Caramba, doutor. Muito obrigado. Tem que apoiar. Eu tava precisando mesmo de uma camisa. Já já vou entrar lá e vou dar like no último vídeo. Eu conheço. É bom, hein? Na moral, vou tentar comprar uma camisa dessa deles. Vou até compartilhar o vídeo deles agora, porque eu sou humilde. E vou até apoiar a colisão aqui com o Pix, porque eu sou humilde e rico. Agora vai. Abre um segundo presente. E segundos. Deu medo. Tá bom. Hã? Que isso? Uma alavanca? Não. É um freio. Freio? Ah, filha da... Você tem que pegar o trem. Ai, meu Deus do céu, de novo não? Galera, pulaquê! Segura, segura, segura! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Onde você está? 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 Senhor Osbon! É, pessoal. Boa. Encerramos o nosso próprio amigo Kuto. Já que não nos chamaram para o deles lá. E... Coisa horrorosa. O dele deve ter sido bem pior, né? Será? Que bosta. Boa. E aí, todo mundo pronto? Ai, a gente tem mesmo que fazer isso. É isso ou tomar machuca. O que tu prefere? Mas o pessoal não fala que essa cena é ruim? Meu, ovo... Ah, tá a dancinha. Ai, que delícia! Esse daí foi o amigo Kuto do Voicemaker. A segunda parte eu gostei pra caraca. Muito legal. E esse Peter do Tom Rollo aí do Voicemaker. Meu Deus do céu. Do estilo Lando Moura do Felipe Neto. Caraca! Tem que apanhar, meu irmão. Na moral. É verdade. Mas quem já viu o filme, viu que ele deu uma boa de uma melhorada. Eu gostei pra caraca dessa versão dele agora. Mas eu não vou falar muita coisa porque, né? Senão vai ser muito spoiler para quem não viu. O link desse vídeo aí estará na descrição se vocês quiserem mais vídeos do Voicemaker. Eu sei que tem alguns outros vídeos deles ainda que eu ainda não vi. Eu acho que tem um negócio de rabisco, se eu não me engano. Se vocês quiserem ainda, deixem nos comentários também, tá bom? Se vocês quiserem outros vídeos também, sem ser esse canal de outros, vocês já sabem que funciona, tá bom? Deixem nos comentários. Deixem nos comentários. Deixem nos comentários pedindo a mesma coisa que você. É o que eu estarei vendo também, beleza? Então é isso. Muito obrigado a todos. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Me diverti pra caraca. Espero que vocês também tenham se divertido junto com o negão. Falar isso ficou esquisito, né? Mas tudo bem. Então é isso. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu, bá. Adoro!